Música Alô, alô torcedores! Estou aqui de volta para chamar mais um episódio da minissérie Torcedores Ilustres para vocês. No episódio de hoje vamos mergulhar um pouquinho na história de amor da Lívia Rabello pelo Ferroviário Atlético Clube. Se liga nessa! Música Meu nome é Lívia Rabello, tenho 22 anos, sou estudante de nutrição e torcedora do Ferroviário. Bom, desde pequena eu não escolhi ser Ferroviário, eu já nasci, não tinha nem opção e eu não tenho nenhum menor arrependimento por conta disso. Minha família toda por parte de pai é Ferroviário, então eu já cresci no meio, onde a gente sempre se juntava para assistir os jogos, para conversar, para ir para o estádio. Então assim, desde pequena foi cultivado em mim esse sentimento de gostar de acompanhar mesmo, por isso que é até engraçado eu ser tão nova e torcedora, porque eu peguei esse amor que veio da minha família e até hoje acompanho. Essa paixão vinda da família hoje impacta no dia a dia de Lívia para além do emocional. O amor pelo futebol e pelo ferrão estão presentes em sua vida, até de forma profissional. É, hoje o Ferroviário, assim, representa, desde antes, mas hoje de fato, boa parte da minha vida, porque agora eu tenho essas vivências participando das páginas de futebol e tudo, sendo cronista, indo a campo, acompanhando de fato o Ferroviário, podendo entrevistar os jogadores, podendo entrevistar a comissão técnica. Então hoje eu tenho um contato muito mais próximo e direto. E é muito legal, porque toda a minha família fica vidrada com isso, então tornou o nosso amor pelo Ferroviário ainda maior, porque você tem uma pessoa que está ali, de certa forma, mais próxima do clube, até dar mais vontade de acompanhar e tudo, ainda mais nessa grande fase que o Ferroviário vem vivendo. E essa experiência fez Lívia presenciar diretamente da beira do campo do estádio Presidente Vargas, seu momento mais feliz, enquanto torcedora do Tubarão da Barra. Estar dentro do jogo, do ser campeão, mais uma vez, o bicampeonato, e eu em 2018, que nunca imaginaria estar dentro de campo num momento como esse, ou que o Ferroviário viria ser campeão novamente, querendo ou não, tão rápido, foi definitivamente o momento mais marcante em relação ao Ferroviário, foi o melhor jogo. E assim, uma experiência única, você vê a tensão ali, você vê o time virar, você vê o seu time marcar, eu estava literalmente na cara do Ciel na hora do gol, e saiu só a minha carinha de frente para ele, foi muito marcante ver eles comemorando depois, a emoção deles, chorei bastante. O nome de maior destaque no bicampeonato da Série D do Ferrão foi o atacante Ciel. No entanto, nem só de Ciel se faz um time campeão. Debaixo das traves, há outro atleta referência para o torcedor coral. Sou fãzíssima do Ciel, mas eu confesso que ainda mais o Douglas Dias. Ver o sentimento que ele tem pelo clube, dele querer permanecer, dele querer que o clube prospere, além de ver o quão boa pessoa ele é, sem falar incrível jogador, jogador definitivo, jogador decisivo mesmo, Douglas Dias. Não importa qual seja seu desejo, sonhar é de direito de todos os amantes dos esportes, alguns menos, outros mais exigentes. Mas qual a graça de não pensarmos alto? Meu sonho é bem assim, eu quero que a gente seja campeão da Série C, suba para a Série B, seja campeão e consiga chegar à Série A, se Deus quiser, sem passar longos anos, subir com um curto período de tempo aí. Futebol não se resume a momento, mas a paixões verdadeiras, que superam qualquer má fase. Lívia e a torcida do Ferrão já passaram por duros sofrimentos, mas na base da luta e com muito amor, hoje celebram conquistas eternas, com a felicidade de quem suportou o processo. Você ser torcedor do Ferroviário, até poucos dias, era uma coisa que questionava por que o clube te proporcionava. era lamentações, era, sabe, querendo ou não, você ficava triste, decepcionado, você acreditava, acreditava, chegava no finalmente, deixava por merecer. Você tem que amar o Ferroviário para ser torcedor dele. O sucesso que a gente está tendo hoje, esse reconhecimento, é consequência. Mas foi muito chão para chegar até aqui. O Ferroviário é boa parte da minha vida, assim, quase que ela por completo, porque além do carinho que eu sinto, do amor que eu sinto, ele me faz viver experiências que eu nunca imaginava, como estar dentro de campo, como conhecer os jogadores que eu acompanho, que eu sou fã, conhecer técnicos. Então, além de todo o amor e sentimento de gratidão como torcedor, o Ferroviário me proporciona muito além disso. O Ferroviário me proporciona muito tempo. 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 Tchau.